Graças a Deus, gente, estamos juntos novamente para mais uma oração da meia-noite. Hoje a sexta oração das sete que nós firmamos. Para quem não sabe, algumas pessoas novas aqui no canal e também nas nossas listas de WhatsApp estão perguntando sobre esse propósito. É o seguinte, todos os meses, isso de janeiro a janeiro, todos os meses, já há alguns anos, nós subimos ao monte do dia primeiro de cada mês ao dia sete. São sete subidas ao monte, como hoje estamos na sexta. São sete orações, sete jejuns pela sua vida. Por que o número sete? O número sete é um número espiritual. É o número que, biblicamente falando, ele representa a perfeição de Deus nos caminhos. Representa Deus completando um ciclo. E é por isso que na Bíblia você vê repetidas vezes o número sete se fazendo presente. Foram sete dias rodeando as muralhas e no sétimo dia sete voltas. Foram sete mergulhos de Namã no Rio Jordão e por aí afora. São vários. Os sete Espíritos de Deus, as sete manifestações do Espírito de Deus, as sete hastes do candelabro, os sete dias de criação. Deus completou a obra da criação em seis dias e no sétimo ele descansou. A palavra fala sobre as sete trombetas tocadas em Apocalipse, as sete igrejas direcionadas de Apocalipse. Jesus falou, você deve perdoar o seu irmão não apenas sete vezes, mas setenta vezes sete. José interpretou o sonho de faraó que foram sete vacas que subiam do rio Nilo, magras que devoravam as vacas robustas. Foram as sete espigas de milho que representavam sete anos e por aí afora, gente. Então o número sete é um número espiritual. Por isso, nós subimos do dia um ao dia sete o monte todos os meses. E o propósito é a perfeição de Deus nos nossos caminhos. E nós convidamos a todos a apresentar na presença de Deus uma oferta. Você vai separar uma oferta de sete reais. Simples assim. Não se trata de comprar bênção, não é uma simpatia, mas um ato profético, onde você vai apresentar diretamente para a obra de Deus, no pix da obra de Deus. E a sua oferta vai salvar, ganhar almas e vai nos permitir pregar o evangelho a toda criatura. E não é o valor, porque é um valor pequeno, irrisório, mas se trata de uma obediência, um ato profético. Você envia a sua oferta e você vai dizer, Senhor, que a tua perfeição esteja na minha vida. E você pode apresentar essa oferta de sete por um filho, por uma filha, pelo seu marido, pela sua esposa, ou por alguém que você ame, goste, alguém que você esteja se relacionando, que precisa de libertação, ou simplesmente uma pessoa que você deseja ver o bem na vida dela. Como eu digo sempre, em casa nós somos em três. Então eu apresento a minha oferta pela minha vida, pela pastora e pela Carol. 7, 7, 7. E você vai dizer, Senhor, que a tua perfeição esteja na minha vida e na minha casa. Esse é o propósito para quem estava com dúvida. Nós pedimos para que, preferencialmente, você apresente essa oferta dentro dos sete primeiros dias. No caso, até amanhã. Mas não é uma regra, enfim. Dentro dos sete primeiros dias seria excelente. Mas fique à vontade. Não são todos os dias você apresentando a oferta. É uma única vez dentro dos sete dias. Ou no dia 1, quem apresentou. Ou dia 2, ou quem vai apresentar hoje, no dia 6. Quem vai apresentar amanhã, dia 7. Algumas pessoas não conseguem dentro dos sete primeiros dias. Faça depois. Mas, preferencialmente, dentro dos sete dias. Então, espero ter podido aqui explicar para quem estava com dúvida. E eu tenho certeza que a perfeição de Deus, ela vai se cumprir na sua vida. E vamos seguir em frente. Janeiro, fevereiro, todos os meses, nós renovamos esse propósito. E graças a Deus, são muitos testemunhos que Deus tem operado através dessa fé. E no Pix da Obra de Deus, eu vou mandar novamente. Algumas pessoas pediram. E eu esperei. E eu vou mandar para todos. Se você já tem, é porque a lista de transmissão vai para todos. Você provavelmente vai receber novamente. E você também pode, como algumas pessoas estão fazendo, enviar o seu socorro. O seu dízimo, a sua fidelidade. Você que diz assim, bispo, eu também, junto com o meu voto de perfeição. Eu vou enviar a minha fidelidade para a obra de Deus. E eu quero que o Senhor apresente a minha vida no monte. Eu tenho visto. Algumas pessoas vivem dizendo isso. Eu vejo a luta do Senhor. A perseverança. Debaixo de chuva. No frio. No calor. Subindo ao monte. Clamando pela minha vida. Madrugada e etc. Nós vamos orar. Você pode enviar o seu socorro. Sua fidelidade. Nós vamos apresentar a Deus. Tá bom, gente? Então, abra a sua Bíblia em Deuteronômio, capítulo 28. A partir do versículo 7, está escrito. O Senhor fará que sejam derrotados na sua presença os inimigos que se levantarem contra ti. Por um caminho sairão contra ti. Mas por sete caminhos fugirão da sua presença. E o Senhor determinará que a bênção esteja nos teus celeiros e em tudo que colocares as mãos. Pensa comigo, gente. Se o que nós, seres humanos, homens, falhos, pecadores que somos, quando determinamos algo com fé no nome de Jesus, Deus, um milagre acontece. Essa palavra diz, o Senhor determinará que a bênção esteja nos teus celeiros e em tudo que colocares as mãos. Imagine Deus determinando o que é que não vai acontecer. E Deus vai operar aqui do alto desse monte, Deus vai operar e vai enviar o socorro para a sua vida. Escreva, por favor, aqui nos comentários sete vezes o seu nome e o nome das pessoas pelas quais você vai orar. E após escrever os nomes, você vai testificar essa promessa dizendo, Deus é quem determina a minha vitória. Escreve isso porque você vai testificar, trazer legalidade e o mover espiritual sobre a sua vida. Escreva, por favor, Deus é quem determina a minha vitória. E você que não é inscrito no canal, se inscreva, não paga nada. Quantas pessoas vão escrevendo? Eu gostaria que você clicasse aqui embaixo, inscrever-se, depois vai aparecer o sininho. Clica no sininho e aí vão abrir as abas todas personalizadas e nenhuma, você clica em todas. Olha só, não demora cinco segundos, inscrever-se, sininho e todas. Pronto, você está inscrito. Qual é o benefício, bispo, de eu me inscrever? Por que me inscrever? Quando você se inscreve, o seu nome é direcionado para mim. E eu vou estar em cobertura espiritual todos os dias, intercedendo a Deus por toda a sua vida. Você vai estar debaixo de uma cobertura espiritual e Deus vai cobrir a sua vida de bênçãos. Tá bom, gente? Então, vamos orar aqui do alto do monte. Coloque as suas mãos abertas sobre a Bíblia em Deuteronômio 28. Peças de roupa, fotografias, documentos, pedidos de exame, caixa de medicamentos. Tudo que representa a tua luta e um copo com água para ser consagrado. Senhor nosso Deus e Pai, oh meu Deus, em nome do Senhor Jesus, mais uma vez, Senhor, nessa sexta oração de perfeição, no alto desse monte, eu apresento, meu Pai, todas essas vidas. Este casamento, a saúde, a família em um todo, Pai, filhos, filhas, meu Deus, toca a tua unção, meu Deus. Visita, Senhor, neste momento a empresa, a loja, o comércio, a mercadoria, o estoque, as prateleiras, os clientes, os orçamentos, meu Pai. Tudo que está ligado à vida financeira, a vida profissional, meu Pai, desta mulher, deste homem, meu Deus. Senhor, repreenda a inveja, a miséria, o fracasso, a derrota, o desemprego, Senhor. As dívidas, as perseguições, as humilhações, as calúnias, os levantes malignos, meu Pai, contra a vida desta pessoa. Meu Deus, frustra toda obra maligna, todos os planos de Satanás, meu Pai. Esse mal que se levantou, a tua palavra diz, por um caminho sairão contra ti, mas por sete caminhos, fugirão da tua presença. Meu Deus, que se cumpra esta palavra, meu Pai. determina, Senhor, dos altos céus, as bênçãos na vida deste teu filho, na vida desta tua filha, meu Deus. Senhor, tira toda depressão, toda angústia. Essa pessoa que se sente fraca, vazia, desanimada, meu Pai. Frustrada, Senhor, meu Deus, repreenda toda maldição, toda quebra, meu Pai, maligna nesta vida, seja desfeita. Meu Deus, ilumina os caminhos. Meu Deus, renova este casamento. Realiza os sonhos. Entra com a providência, meu Pai. Senhor, dá ordem aos teus anjos a irem ao encontro dessas vidas. Que a tua luz resplandeça, Senhor, trazendo toda vitória, trazendo libertação, trazendo a cura, meu Deus. Senhor, toca da cabeça a planta dos pés, que todas as dores, toda inflamação, infecção, toda perda de visão, meu Pai. Senhor, toca nos ossos. Toca, meu Pai, em cada órgão comprometido. Purifica o sangue, tira essa diabetes, tira essa fibromialgia, esse reumatismo, esse hepatite, essa anemia, essa leucemia, essas plaquetas baixas no sangue, essa perda de visão, essa má circulação, meu Pai. Essa coluna travada, esse nervo ciático travado, meu Deus, Senhor, repreenda todo mal. E em nome do Senhor Jesus, saia toda doença, saia as brigas, meu Deus. Eu estendo mais uma vez a minha mão, Senhor, e seja as tuas mãos estendidas na direção da vida desta mulher e desse homem. E eu profetizo em nome de Jesus, receba saúde, receba de Deus libertação, quebra de maldição, vitória sobre a sua vida. No nome de Jesus, e que estas águas, meu Pai, sejam mais uma vez consagradas, ungidas pelo poder do Espírito Santo. E quando bebermos destas águas, Pai, seja o remédio dos céus, o remédio infalível, a curar o corpo, a alma e o espírito desta pessoa. No nome do Senhor Jesus, diga, eu recebo. Vamos beber juntos da água, gente. Lave a sua mão, mais uma vez, como nós sempre fazemos, rosto, cabeça, toca nas partes do seu corpo, lava o local da ferida, do inchaço, lança na sua coluna e a unção de Deus está sobre a sua vida, gente. E amanhã vamos para o encerramento da nossa campanha e o mover de Deus vai ser forte na sua vida. Se você não fez e deseja, faça o seu propósito da perfeição, coloca o seu filho, coloca o seu marido nesse propósito, apresenta a Deus, não vai te custar nada, mas faça com toda a sua fé e você vai ver se mover grande na sua vida. Compartilhe essa oração com o máximo de pessoas que você puder e deixe o seu like, o gostei, para que o algoritmo do YouTube indique essa oração para outras pessoas, tá bom, gente? Fique na paz e até a próxima oração.